Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula, eu sou aqui do canal Aninha Crochê e hoje, gente, eu trago essa linda produção de tapete super econômico aí pra inspirar vocês, tá? São tudo tapete econômico, tá? Pra você vender com preço super acessível aí pro seu cliente e ganhar um bom dinheiro aí com crochê. Mas antes, eu já te convido, se você não é inscrito, a se inscrever no canal, deixar um super like pra mim, vai ser um prazer ter vocês aqui no meu cantinho. Bom gente, tô com todos esses tapetes produzidos, mas assim não vai dar pra me mostrar pra vocês. Então, eu vou levar vocês até a mesa lá da sala, lá ó, até a mesa lá, pra vocês poderem ver um por um com os detalhes, tá? Hoje é domingo, tô gravando esse vídeo quase em tempo real pra vocês, vou gravar e já vou soltar hoje mesmo pra vocês, tá? Para vocês verem esse vídeo de produção, domingão, olha gente, um lindo dia de sol, muito gostoso. E vamos lá, gente, eu vou mostrar a produção pra vocês. Bom, meus amores, eu quero começar mostrando pra vocês esse parzinho de tapete aqui, ó, super fofo. Ele foi feito com barbante barroco, tá? As florzinhas no barroco e a parte verde no barroco. Esse aqui foi feito no azul marinho da Eco Brasil. Esse parzinho aqui, gente, eu vou vender por R$45, tá? Eu vendo por R$45. Fiz também... Esse parzinho aqui, gente... Super fofo, com aplicação de flores também, super econômico. Eu tô trabalhando esses 15 dias aí somente com tapetes econômico, tá? E esse parzinho aqui também, eu fiz com o Milano, tá? Essas flores mescadas foi o Milano. Já tem a videoaula dessa flor aqui no canal, tá? E esse parzinho aqui, eu confeccionei com Euro Roma, tá? Esse parzinho aqui também é R$45, tá? Confeccionei esse parzinho aqui da Mini também, gente. Esse parzinho... Tá uma febre dele. Todo mundo pedindo. E eu tô vendendo muito, 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 tá? E esse parzinho aqui, esse tapetinho, já tem a videoaula dele disponível aqui no meu canal. Já tem a resenha dele, tá? Tem a videoaula do tapetinho e tem a videoaula da aplicação da Mini também, tá? Disponível aqui no canal. Esse parzinho também é R$45, tá, gente? Fiz ele aqui também no amarelo, com cru também, que ficou super fofo. Eu amei essa combinação e tá vendendo muito, gente, essa Mini amarela também. O parzinho também é R$45, tá? Fiz esse parzinho também, super fofo, bem econômico, gente, esses tapetes. E a aplicação eu fiz com barroco e o tapete eu fiz com o Apolo, tá? Que eu uso várias marcas, gente. A marca que eu achar mais em conta, eu compro. Euro Roma, Apolo, Eco Brasil, a Crochética também eu uso, que é muito boa a marca. Então, eu, os barbantes pequenos, eu compro o que tiver até R$15, tá? Passou de R$15, aí eu compro uma outra marca que seja mais em conta. Então, os barbantes com 475 metros tem que tá no máximo R$15, tá, gente? É o que eu pago aqui. Aí, esse parzinho também é R$45. Fiz esse avulso aqui, ó, gente, com sobras de fios, tá? Fiz ele. Muito lindo também, muito fofo. E esse modelinho aqui, eu vou vender a R$20. Dá pra pessoa pôr como tapetinho no chão, dá pra pôr como centrinho de mesa, ele tem 60 centímetros. E esse eu vou vender a R$20, tá, gente? Fiz também esse joguinho espiral com três peças. A menina me encomendou, isso aqui era uma encomenda, mas ela ainda não veio buscar. Ó, a tampa do vaso, o tapetinho da pia e o frente do vaso, tá, gente? Esse modelinho aqui, eu cobrei R$85, tá? Fiz também essa passadeira, gente, ó. Ela ficou com 1,20m. Bem linda ela. Confeccionei ela com Eco Brasil e o Euro Roma. E aqui no meio foi o Barroco, tá? Essas florzinhas foi o Barroco, tá? Essa passadeira, gente, ainda não arrematei, ó. Nenhum dos tapetes eu arrematei, tá tudo com fio. Essa passadeira, eu vou vender ela por R$70, tá bom? Ela eu vou vender por R$70. Fiz também, gente, esse joguinho de cozinha. Ainda vou arrematar também, tá? Mas é um joguinho de cozinha com dois tapetinhos e a passadeira, gente. Esse jogo é super econômico. Ele pesou 1,71kg, ele todinho o jogo. Então, é super, hiper, mega econômico, gente. Tá? Ó, os dois tapetinhos e a passadeira. Esse modelo aqui, gente, eu vou vender por R$90, tá? O joguinho completo, R$90. A passadeira, ela tem 1,10m. Fiz também, esse aqui, ó. Gente, eu tô apaixonada nessa combinação de azul. Esse joguinho aqui é o tapete BBB da Rafaela Camargo. Tá? Esse aí é o BBB da Rafaela Camargo, gente. Gente, ele é super econômico, gente. Ó, eu fiz os dois tapetinhos com dois square. Cada um dos tapetinhos. E fiz a passadeira, gente. Ela ficou também com 1,10m, tá? Super econômico, gente. Apesar do ponto ser assim vazadinho, ele não fica molengo. Fica um tapete bem firme no chão. Fiz um biquinho aqui super econômico. Aqui é barroco. E aqui é o Eco Brasil. O azul marinho da Eco Brasil, tá, gente? Esse joguinho também eu vou vender por R$85,00, gente. Tá? Eu achei super lindo. Tá? Bom, gente. Essa foi a minha produção de tapete super econômico. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.